Fala galera, eu sou a Marcelo Carpentieri. Eu sou a Priscila Cavaltante. E hoje a gente vai... Caramba aqui! Vamos, vamos! E com muita sangue! Caramba, vamos com uma dor! Uhul! Não devo! Busquem conhecimento! Buscar conhecimento? Mas o que isso quer dizer? Por que eu traduzi esse texto para isso, cara? Desculpem! Eu sou um tradutor galáctico! Busquem... Certeja! Certeja? Sim! Cerveja! Bom, aí melhorou, né? Mas e se a gente quiser viver outra coisa? Fala de demais! Vocês foram infectados! E agora estão... Aloprados! Hoje é sobre a cervejaria aloprada, galera! Então segura o seu pocotó! Porque no dos outros... É cerveja! Eu sempre quis saber por que os alienígenas que pousam aqui no Brasil sempre vão para Minas Gerais. Será que é por causa do pão de queijo delícia? Seja como for, o plano de dominação mundial dessa vez começa por Pedro Leopoldo. Uma cidadezinha pra lá de gostosa no interior de Minas. Terra das festas do Boi da Manta e do Toche. E ali do lado, em Lagoa Santa, foi encontrado o fóssil mais antigo do mundo. A Luzia! Também foi onde viveu por muitos anos o famosíssimo médium Chico Xavier. Será que é por isso que a invasão alienígena começou por lá? Aloprado é uma cervejaria relativamente nova. Começou em 2019 com a união de duas cervejarias locais. A Toma Beer e a Landerbrew. E eles criaram cervejas de outro mundo. Cada breja dessas é um personagem pra lá de Aloprado. E eles têm um plano secreto pra dominar o mundo. Encher nossos corpos e corações de refrescância, alegria e sabor. Dizem que os que provam Aloprada são infectados com bom humor e nunca mais deixam de querer beber essa breja. Não contavam com minha astúcia? Eles já são sensação em Belo Horizonte, onde entregam toda semana. E também no entorno de Pedro Leopoldo. Ah, mas agora eles também estão entregando em todo o Brasil. A invasão está tomando conta de Pedro Leopoldo para o mundo. Ao infinito e além. Então é hora de Aloprar. Vamos estudar esses seres de outro mundo de pertinho. Vindo diretamente do planeta Lúpulo, essa belezinha zoio daqui é trabalhada com três lúpulos diferentes. O citra, o mosaic e o cascade. Isso significa que ela vai ter o aroma de frutas cítricas e amarelas. Como manda pêssego e provavelmente maracujá. O combustível espacial dela fica em 5.8 de álcool. E o amargor promete ser equilibrado com os seus 65 de BU. Aquela escala de amargor que vai até 120. Olha, promete ser uma cerveja intensa. Será que essa IPA de outro mundo vai me converter para o mundo das IPAs? Vemos! Olha, a cura é linda. Ah, é verdade! E eu não vou te enganar, mas ela tem o cheiro de maracujá. Ah, é? O cheiro de maracujá, é? Nossa, a cor é bem intensa, que maneiro. Ela é quase densa, ó. Sim, ela parece uma New England. O cheiro é muito intenso, maracujá, mas o ar. É adocicado, mas... Eu consigo conhecer de um pêsser, assim, no cheiro. É, tem uma parada mais cítrica do que doce. Procura o pêsser. Não tem? Não tem? Tá sentindo o pêsser? Cara, tenho certeza que não é uma New England. Não, é uma American IPA. Olha, eu gostei muito. Eu tenho provado várias IPAs dos bastidores. Cara, essa aí tá bem diferenciada. Ganhou o seu coração. Cara, ganhou, ganhou. Ganhou um lugarzinho quentinho do lado esquerdo. Ela não agride. Você que tem bronca com IPA. Parece mesmo uma New England. É, assim, na verdade, ela parece ter aquele acabamento que a gente gosta da New England, que é um final mais arredondado. Sim, mas ela traz uma argor, tanto pra língua no fim e na garganta, depois que você bebe. Mas não é seco. Não, e tem uma adocicaduzinha. Gostei, gostei. Gostou? Gostei. Que isso, que isso, que invasão alienígena. É porque é uma IPA de outro mundo, né, desse? Ah, tá bom, maravilha. Que isso, uma IPA que fez a Priscila dizer que gostou. Na moral, a Loprada tá de parabéns. Ali é nipa. Qual sua nota, senhor? Cara, então, eu fico assim de botar, né, lá em cima. Mas, cara, pra essa aí, eu faço oito, faço? Fácil, faço, faço. Eu não quero subir muito a expectativa, porque a gente vai pra uma uma escurada muito diferentosa. Sua nota, senhora Priscila Enígena. Priscila Enígena! Marcelo... Marcelo Prado. Ridículo. Ok, ok, ok. Minha nota é um oito também. Rogo minha nota. Enfim. Mas, realmente, cara... É uma boa, uma ótima IPA, cara. Lindíssima. A cor é incrível, o cheiro maravilhoso. Cara, estamos de parabéns. Reservation, ó. Essa aqui é a Lopradina. Eu acho essa bailarina alienígena zoiuda pra lá de promissora. É uma lager com leveza de uma bailarina. Mas, calma que ela não é uma lager comum. Você já reparou na saia de lúpulos dela? Essa aqui é uma roupelager, ou seja, é uma lager lupulada. É verdade. Por isso, ela deve ter a leveza e a brincabilidade que uma lager traz e os aromas mais elaborados que o lúpulo traz. Ela tem 4,8 de combustível espacial alcoólico e apenas 18 na escala IBU de amargor. Ideal para pessoas como eu, que gostam do aroma do lúpulo, mas se debatem com o amargor das hipas. Agora vamos ver essa bailarina dançando. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Suave, como uma laguea. Ah, é? Ah, dá pra sentir o cheiro de lúpulo. Suave. Mas tá perfumadinho, tá bem gostoso. Sim, sim. Ó, salivei. Real, salivei mesmo. Super, hiper, mega refrescante. É? E aí? Olha, a coloração dela é mais clarinha. Eu achei ela perfumada. Cara, eu vou te falar. Essa é a cerveja ideal para quem está transicionando entre a lager e indo em direção às hipas. É ideal, é ideal, é ideal. Mega, ultra refrescante. O amargor existe, tá lá, mas ele é muito moderadinho. Cara, é muito boa. Sim, eu achei ela bem refrescante, bem suave também. Ela não tem nenhum pante que você fique meio... Oh, meu Deus, não. E ela é diferentosa se você considerar uma águia. Sim, sim. Ela tem um quê de outro mundo. Tem o tchumsh. Olha o tchumsh. E o amargor realmente é bem levinho também. Sua nota, senhor? Eu primeiro, de novo, depois ela vai dizer que eu estou roubando a nota. Tá, eu vou dar oito. Eu beberia em profusão. Exato. Ela é uma cerveja que dá para você beber em profusão, que não te agride de nenhuma forma, é bem suave. Eu vou dar um oito também. Parabéns, aloprada. Beberei em profusão. Dizem que no fundo do mar tem seres tão estranhos que parecem alienígenas. Mas e se esse fundo do mar for em outro planeta? Os seres estranhos parecerão terráqueos? Fica pensando aí enquanto a gente apresenta essa breja. Essa é a fructopus, a frutibia da aloprada. Ela leva morango e amoras na fase de maturação. O que deixa ela com um incrível aroma de frutas vermelhas. E levemente azedinha. Deve ser uma delícia. Ela tem 12 de BU e apenas 4,8 de combustível espacial. Ela é frutada, refrescante e leve. Ideal para dias quentes. Ou seja, vocês já sabem o que eu vou cantar, não é? É a bebida do verão, calor no coração. Vem em mim, povo alienígena, frutado. A cor é linda, cara. A cor é lindíssima. A cor é muito bonita. É o cheirinho? Vamos ver o cheirinho? O cheirinho é bom. O cheirinho é bom. É suave, não é? Eu achei que ia ser muito mais gritante. Mas é um cheirinho muito gostoso, né? É bem suave, mas sim, é de frutas vermelhas. Indiscutivelmente. Lá vou eu. Vamos nessa. Eu vi uma careta, eu vi uma careta. O que é a careta? É a maga? Não é a maga? O que houve? Ela não é... É azeda. Ah, mas é azeda. Então você vai gostar, porque você gostou daqueles tubetes azedinhos. Um balafínio. Eles prometiam azedo. Sim, por isso que eu te falei. Cara, que delícia. Parece um drink, mano. Parece um drink. Eu vou te falar uma coisa. Sabe o que me surpreende? Ela não tem uma formação de espuma muito densa, assim. Mas a carbonatação dela dentro, tá? Você sente o gás e tal. É meio frisante, talvez. Não parece... Não lembra um pouquinho espumante? Lembra. Lembra. Lembra bastante. Que curioso. Principalmente na língua, assim, quando você... Antes de engolir, assim. E espumante também. Espumante é ácido, né? Azedinho, né? É, exatamente. Interessante. Vamos às notas? Vai pra dar as notas, já? Claro. Olha, eu achei o cheirinho... Eu achei a cor muito legal. O cheirinho é muito mais suave. Eles prometem o cheirinho e o azedo. O cheirinho eu achei muito discreto. Mas o azedinho é uma delícia. Eu dou uma nota... Uma nota sete. Porque ela me lembra mais um drink do que uma cerveja. Mas aí você é muito bom de beber. Cara, eu consigo me imaginar na piscina, tô falando. Tô nos meus bons drinks. Isso já tá na pior? Porra! Faz só uma vez. Ok, vamos lá. Eu vou dar um sete também. Pois é, tô revoltadíssima que você fica roubando minhas notas. No próximo vídeo, quem vai dar as notas primeiro sou eu, tá? Seguinte, eu vou dar um sete. Por quê? Por uma questão de gosto pessoal e tal, eu não gostei muito do azedinho. Realmente me lembro champanhe e tal, não sei o quê, mas eu não gosto de champanhe. É maravilhoso. Se você jogá-la pra bochecha ou pra parte de baixo da língua, você sente aquela frisada aqui atrás. É, é estranho. É gostoso. Bom, se por um lado o azedo não te pegou, o azedo me pegou. E sabe como é que é? São oito tentáculos de azedinho pra te fazer feliz na beira da piscina. Fui. Essa invasão espacial está sensacionalinda. Isso que eu chamo de contato imediato de primeiro grau. Mas a gente ainda está apenas na metade do processo. Ainda temos mais seres especialmente espaciais pra mostrar pra vocês. Se você achou ao máximo esses etezinhos lindos que a gente propôs aqui e quer fazer contato com a nave deles, é só mandar um sinal. Nós vamos deixar aqui no comentário fixado todos os contatos deles. E fica ligadinho porque já já tem a parte 2 dessa invasão alienígena. Aliás, pra garantir que você não vai perder, que tal clicar em se inscrever e ativar o sininho? É assim que se busca conhecimento. E não se esqueçam de seguir a gente lá no Insta. E se você achou esse vídeo legal, deixa a sua digital!